Hoje olhamos o passado Me envergonho ao teu lado Do que eu não pude compreender Nos momentos mais felizes Percorrendo o meu caminho O teu rastro pude ver Pai, quando eu mais precisei de ti Eu te chamei e não te vi Ao lado meu E resolvi Me amparar Apenas com o que eu tinha pra lutar E reneguei O nome teu Eu te chamei e não te vi Quando passou a tempestade Eu descobri que na verdade O ausente era eu E que as pecadas eram tuas E se faltavam outras duas Me encontrava nos braços Teus Pai Eu percebi Eu percebi que o teu amor Meu coração E a tua luz Sempre brilhou Sempre brilhou Meus olhos cegos Mas não queriam Eu percebi que o teu amor Eu percebo que o teu amor Eu percebi que o teu amor Eu percebo A CIDADE NO BRASIL